Cheia pra dar maior tensão aqui no vídeo, né? Mas eu tô com tudo cagaço, tá ligado? Igual naquele dia que eu caguei nas calças enquanto soltei um por um. Eu acho que foi ontem, não foi? Foi ontem? Eu só vi o meu negócio de jogar, mas é que eu tô jogando isso. Também, cara. Eita, eu acho que eu ouvi um gritão, cara. Ah, não. O Light entrou no jogo, mano. Eu nem peguei o rádio ainda, pateta. Tá. Eu sei, cara. É aquele cagaço que você quer soltar um barro na hora que você leva a susto. Eita, é isso aí. Mano, eu desaprendi a fazer a porra de uma thumbnail. Não, eu acho que eu ainda sei, cara. Então vem, cara. Pateta. Vem, cara. Fala, 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 fala. Então vem, então vem. Ah, sim. Ah, sim. Galera, eu vou mandar um salve pra alguns inscritos aí. Salve com o Lucas BR Blocks. Lucas, por favor, faz essa também aí porque eu tô preguiça, tá pateta. Eita, porra. Eita, porra. Você viu? Não, corre. Você viu? Mas você viu? Eu fiz. Caralho, mano. Deu até um cagaço. Vou dar nele, vou apagar a minha mente. Eu vou despedir. Tá, só vou acender a minha. Tudo bem. Aí, ó, o Light, o Light. Olá, Light, tudo bom? Olá, pateta. E aí, pateta. Tá, vou escrever assim pra ele. Por favor, desculpa. Caralho. Vem na gravação. Ô, mano, vem na nossa gravação. O irmão do Dino Sorridente vai atrapalhar tudo, mano. Você é louca, cachoeira? Então, vamos, mano. Será que... Bora ver esse que tá ali. Então, vem, cara. Vem, seu puto. Me segue devagar, né? Pra gente não se perder, pateta. Eu tô aqui, cara. Me põe na cal. Eu tô no zap. Eu tô no zap. Viu? Patetinha. Tá, cadê? Uai, como ele sabia que eu tô na cal com você? Eita, porra! Já ouvi barulho do... Uau! Ô, velho, eu tô preparado pra correr, velho. Eu tô com a mão. Eu tô com um dedinho chico. Isso aí. Eu também, cara. Pior que eu sempre sou assim, cara. Oi, 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 oi. Oi? Oi. 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 Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. O que? Vai, pula. Sim, 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 sim. Ai, caralho, você viu? O grito. Nossa, o tatá se fudeu. Eu também, cara. Não dá nem vontade de colocar esse vídeo na internet, cara. Você é doido? Não, mas vai virar. Isso daí vai virar. Não, não. Mano, minha garganta tá doendo, porra. Nossa, eu não grito, grito do churé que é uma voz. Que? Grito do churé que é uma voz. Ah, vai se fuder, mano. Ficou foda. Eita, os caras tá aqui, ó. Bora entrar aqui. Eita, porra. Ah, é player. É chocador. Eita! Caralho! Mano do céu. Bora sair ou não? Caralho, reza Jesus! Tá, pateta. Ô, mano. Tô com muito medo. Pateta, sério. Mano, não sei nem porque eu tô gravando essa bosta, mano Vai tomando ovo Mano, tô morrendo de medo do seu irmão Ele é um chureque, socorro Tá doendo agora minha garganta, mano E o bote tá lagado, mano Tô aqui, pateta Foi mal Será que a gente vai se um brifinho? Acho que sim, cara Ou não? Eita, eu já ouvi Corre! 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 Não posso acabar com a minha estamina, eu tô morrendo agora E aqui acabou minha estamina também, mano Fodeu! Aí está recuperando É só você Não ficar perto dele Aí peguei uma peça Peguei uma peça É mesmo? É, achei você Tô aqui, pateta Ai, cara, que susto com o Light Imito o Gui, mano Ai, cara, que susto Caralho Corre, corre Mano, minha garganta tá fudida Porra Puta, tatá Que porra foi essa Caralho Aí tá ficando de dia Eu vou sobreviver Porra Nossa, eu vi o Magrelo correndo, mano Aê Acabou Deixa eu ver o tempo da gravação Galera, esse aí foi o vídeo aí, galera Então espero que vocês tenham gostado do pior vídeo da internet Então falou e fui Fique com Deus Tchau 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 Obrigado.